Olha a forgança de um ladrão, olha lá lá, fingiu ser morador de rua pra arrombar uma confeitaria na região da Savassi, aliás, também a região da Savassi tá tendo roubamento, viu? O alarme disparou e ele fugiu, mas ó, por pouca coisa, viu? Mesmo sem vender quase nada durante a pandemia, a dona vai ter que reforçar a segurança no local. E ó, o cara não leva quase nada, mas o prejuízo que ele deixou pra arrombar o local que é o problema, olha lá, vamos lá ver. Já passa das 5 da manhã, um homem aparece do lado de dentro do balcão. Ele revira o caixa e se agacha para recolher objetos que estão em prateleiras. Repare que o ladrão tem uma sacola nas mãos. O criminoso abre uma porta, observa, volta ao balcão. Instantes depois, a ação é interrompida pelo alarme da loja que dispara. O suspeito deixa o comércio correndo, levando apenas o dinheiro do caixa e materiais de pouco valor. O crime aconteceu no último dia 29 de abril nesta confeitaria que fica na rua Antônio de Albuquerque, no bairro Funcionários, na região centro-sul da capital. Uma das câmeras de segurança do estabelecimento fica bem ali e ela pega toda essa parte onde nós estamos. As imagens, segundo a dona do comércio, mostram um homem deitado aqui no deck, debaixo do todo. Ele teria se passado por morador de rua para não chamar a atenção de quem transitava pelo local. Para entrar na loja, o ladrão desparafusou os pinos das dobradiças da grade de proteção e arrombou a porta de vidro. Como ele estava deitado, ele estava tirando os pinos da grade de segurança e aí quando vinha alguém ele fingia que estava dormindo e aí quando não tinha ninguém ele voltava a tirar os pinos até que ele conseguiu arredar a grade. O criminoso levou em torno de 200 reais, mas para a empresária o prejuízo vai muito além do material. Com o fechamento do comércio, por causa das medidas de isolamento social, a confeitaria está atendendo apenas no sistema delivery ou de retirada na loja. Com o faturamento bem abaixo que o normal, ela ainda vai ter que gastar com uma porta de aço para reforçar a segurança no local. Acaba gerando mais custo, né? No momento que não poderia, mas a segurança é em primeiro lugar. A mulher diz que se sente insegura. Para piorar, alguns vizinhos relataram que foram vítimas de ações criminosas semelhantes à que ela viveu. Infelizmente, parece que está acontecendo bastante na região. É mais insegurança mesmo, tristeza, porque querendo ou não a gente se sente inseguro devido a isso tudo. Olha, os comerciantes estão pedindo aí a polícia militar para poder dar uma força aí que tem muita gente se passando por meio de deitado na beira aí dos estabelecimentos para poder fazer arrombamento. Olha, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso, mas não vai passar mais informações para não atrapalhar as investigações, tá?